Bom dia galera! Direto de Arraial da Ajuda? Brasil Raid? A gente está aqui no Sobra Raid pedindo ajuda Estamos aqui no Pedal da Serra Sobradinho, aniversário da cidade Vamos para mais uma provinha aí, os galácticos já estão esquentando Estamos aqui na administração de Sobradinho 2 Clima bom aqui, cheio de bikes Trilheiros do Cerrado, equipe Trilheiros do Cerrado presente Olha aí, olha aí Muita gente, muita gente E aí? Mais uma aí para a conta E as expectativas aí? Você vai fazer pó de hoje, Sandro? Hoje eu vou fazer pó na cara Vou completar da melhor forma possível Com fé, com animação e vamos nessa! A gente sempre vem para se divertir né? É meu irmão, o negócio é se divertir Participar, prestigiar aí Prestigiar quem organiza esses eventos Aqui eu conversei muito com o Cavalcante Ele que está à frente aí da prova Olha aí galera, daqui a pouquinho a gente traz informações aí Bom demais Olha aí, estamos aqui com o Cavalcante Cavalcante que é o organizador da prova aí Parabéns aí Cavalcante Obrigado, valeu pessoal Obrigado, queridos aí E aí? Vamos nessa, nós vamos ver que tem Sobral Ride Daqui a pouco a largada Daqui a pouco a largada Aí ó, Oyama, como é que eles ganham aqui desse pedal? Diego? O pedalzinho, aí devagar Sobradinho, dois devagar Eu vou devagar Quem é que acredita nisso? Ah tá, Oyama falando que o negócio é sair devagar Vai devagar no Oyama agora É Depois não vai ver nem a poeira do Oyama Sai devagar é brincadeira Alô Olha aí as máquinas A informação chegou pra nós aqui, olha É, todo mundo está alinhado Já 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 vai largar Vamos devagar, vamos devagar Vamos devagar hoje Vamos devagar pra acompanhar o Oyama É, vamos devagar pra acompanhar o Oyama Vamos devagar pra acompanhar o Oyama hoje Segura aí, já que ficou Já que ficou Vamos sair 10 horas da manhã Juinha, aproveitando Lembrando aos atletas lá subindo Um, dois, dois Um, a gol Para a primeira hora Para a categoria, para a terceira na pista Para a sua largada Bora 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 galera, vamo lá Bora 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 Fala, Lama! Fala, Lama! Fala, Lama! Vambora, galera! Vamo lá! Epa! Vamo lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É essa descida é muito boa Vamos lá. É, já terminaram a parte de descida, uma parte da 8,5, mogi, abelhas, aí agora já vamos chegar aqui na usina da Ciflã e daqui a pouco subir a, subir a da Escolinha do Almeral, essa aí é a bancada. Ae, a usina da Ciflã. Ae, a usina da Ciflã. Pronto, agora, pedala, 3,5 quilômetros e espero que ela acabe, uma hora ela acaba. A subida da Escolinha do Almeral. Ué, Sandro, você tava na minha frente, como é que eu te passei? Rapaz, teletransportor. Na verdade, é isso. É isso aí, o negócio é participar. Quando der, ajuda alguém. Eita porra! Vai! Então vambora! Aí, a Elite passando. Passa! O bicho não pesa nada. Olha aí, ó. Aí, vá! Nem que porra! Vá, mosca! Ae, Sandro! Pesa menos que a bicicleta. Vambora! Vambora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha aí! 16 porcento. Aqui! Vamos lá! Vamos lá! O que dá pra cá que você está com o Bairro? Ali, ó! dezesseis por cento. Gostou? Vamos pela sombra, já está quente. Falta um quilômetro e seiscentos. Ah, já foi metade. Era treze e quinhentos, né? Aí, olha, já está um quilômetro. Oitenta e oito metros. Cuidado. Aí, olha, atrapalha muito difícil. Aí, olha, quatrocentos e trêscentos metros. Está bom. Está dando. Olha aí, pessoal. Subida da escolinha. Pegamos aqui. Valeu. Uh, que delícia. Valeu, galera. Vou levar uma água. Valeu. Aê, Sandro. Peguei. E aí? Como é que é o sistema? Vamos filmar para frente? Aqui filmar para frente. Aqui filmar para trás. Aí é... Aí é... Aí é... Ah, finalmente. Acabou a subida. Tem pouco de distância agora. E aí? Bora. Atenção aí, gente. Tá boa. Bora. Bora. Vai. Bora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Finalmente, acabou a seguida. Um pouco de distância. Vamos lá. 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 Caramba! A CIDADE NO BRASIL Caramba! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, o Riachim. Ah, é a minha revisão. É fundo? É fundo, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você puder levantar um pouquinho... Tchau, tchau. 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 Ah, Sandro, vai por certeza. Bora. Você é louco, velho. Eu quero ir pra lá, velho. Ah, você é doido. Eu sabia que eu não devia ter ido na conversa do Sandro. Bora. O povo pediu, o povo pediu. Pra lá é quarenta. A gente quer o prêmio Marila Mendonça Plus. Sofrência máxima. Vambora. Aí, ó. Mais seis e vinte e seis. Aí tá certo. Vai dar os doze. Vambora. Vamos de novo. Desceu oito e meio. Aqui é bom que dá pra descer os três. Vambora. 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 Vamos lá. 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 Valeu. A segunda vez parece que fica mais fácil. A gente já lembra mais ou menos. Isso aqui é pedreira, né? Mas é gostoso esse desafio aqui, hein? E aqui é bom soltar a bicicleta, porque se frear ela empina a carroça. Valeu, valeu. Valeu, galera. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carro queimado. Vamos lá. 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 Deixa eu ver ele de novo. Vamos lá. 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 Olha aqui a gente de novo. Vamos lá. 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 Vai catar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu cansei de dar uma ajudada aqui na hidratação. Bebe água aí, papai. Bora! Agora vai pra lá, né? Pra baixo? Passando. Passando... Passando. Passando... O que é isso? 57 quilômetros e vamos começar a subir os 3 viagens Mais 6 quilômetros aqui na primeira taça O que é isso? 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 Mas ele não quer não. Daqui a pouco a gente retoma a competição. Agora é refrescar. Vou embora que senão minha dupla me larga. Valeu! Agora sim! Terminei de subir 3 reais por segunda vez. Agora é caminho de casa. Ae galera! 67 km chegando! Mais uma! Boa! Bom demais! Opa! Espera ai! O que vai passar? Parabéns! Obrigado! Ae galera! Mais uma! Bom demais! Ae galera! Agora todo mundo aqui! Pódio! Pódio! Pódio de trás para frente! Pódio de trás para frente também! Pódio de trás para frente também! Mas foi complicado! Mas o Monte Carmelo foi pior! Não sei! O Monte Carmelo foi pior! Não sei se foi emocional! Mas assim! Não deu tudo certo! Mais uma pedalinha! Ae galera do trilheiro! É isso ai! Tem que ter pode até o décimo lugar! Tem que ter pode até o décimo lugar! Mais um pode! Tá ficando chato! Daqui a pouco a galera não vai deixar mais um lugar! Andei mal pra caramba! É! Mas é isso ai galera! Muito biker!